Fala galerinha que me acompanha, que me segue, estamos aí mais uma vez para poder estar falando aí dos bichinhos aí Deus já agradeça a todos os meus inscritos que me acompanham Eu peço a vocês aí que deixem seu joinha, não deixem de compartilhar os vídeos Que quem não é inscrito se inscreva, ajude a compartilhar o canal, ative o sininho de notificações E Deus já agradeça a todos os meus inscritos, a galera que está me seguindo no Instagram Passa a me seguir no Instagram lá, eu vou deixar aí o link na descrição aí E é o seguinte galera, hoje o que acontece? Eu vou simplesmente mostrar uns vídeos aí do meu amigo aí, do passarinho dele no torneio Ele se chama Ítalo e ele é aqui do meu estado, sabe? Eu sou de Minas e ele mora aqui em Minas, cidade de Esmeraldas Ele tem um passarinho muito top de roda que se chama Mbap E o passarinho dele é top galera, top, top, top E ele é muito meu amigo, vira e mexe, a gente está trocando ideia, mora muito perto de mim mesmo E eu vou estar deixando aí para vocês verem o vídeo dele no torneio aí, você tem que ver que top E galera, espero que vocês aí estejam gostando aí das minhas dicas, do meu manejo Eu vi que com muito pouco tempo, uma galera que realmente está pegando firme E está seguindo a risca as coisas que eu falo, está conseguindo ter êxito, sabe? Então assim, se você começar a fazer isso, simplesmente, eu tenho certeza, cara, certeza Se você pegar risca, com carinho, com fé, com dedicação, com empenho, você vai ter êxito Tem muita fêmea aí de amigos lá que nem sabia se era chocadeira e está tendo êxito, entendeu? E eu agradeço vocês aí pela confiança, pelo carinho que você está tendo por mim, cara Que isso é o mais importante, velho, eu sou muito grato, de verdade, velho, mas de verdade Eu que não tenho ainda uma condição do que eu quero fazer Minha choca começou agora, eu estou tirando o filhote agora Começou de novembro para dezembro Por isso que eu falo com vocês que eu não ponho regra Ah, temporada, não começa em agosto, setembro, não Para mim, minha temporada começa a partir do momento que minha fêmea bota o primeiro ovo Entendeu? Minha temporada começa assim Então galera, hoje eu tenho a agradecer a galera que está me acompanhando A força que está me dando Meu amigo Alex é do canal Canto das Raças, entendeu? É ele que faz esse trabalho incrível aí na edição do meu canal aí, beleza? Então fica aí galerinha Um forte abraço para vocês e fica aí com os vídeos do Mbap Do passarinho do meu amigo que se chama Ítalo Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima Tchau Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.